Música Música Quem será que abre a porta desse mar? Quem será que abre a porta desse mar? Música Música Se for dia tem alguém Se não tem, é que não tem ninguém Estrada passou e longe lá chegou Quanto tempo daqui, aquele outro lugar? Horas, horas, vira, chegou quem quer brincar Horas, horas, vira, chegou quem quer brincar Quem será que abre a porta de mar? Será que abre a porta de mar? Noites de sol, meu bem Não me diga que não tem a chave de lar Horas, horas, vira, de escuras pra deitar Horas, horas, vira, de escuras pra dançar Quem será que vai trancar esse mar? Quem será que vai trancar esse mar? Horas, horas, vira, de escuras pra dançar Horas, horas, vira, de escuras pra dançar Horas, horas, llovas, vira, de escuras pra dançar